Nessa temporada, toda vez que o Pedro entrou, não jogou tudo isso aí que vocês falam. Inclusive, no último jogo, errou quase tudo. Bons argumentos, mas eu acho que o ambiente tem que estar, de vez em quando, a favor do melhor jogador. Essa possibilidade dele se transferir para o Palmeiras, tudo aquilo que foi colocado. O Flamengo não libera de jeito nenhum, que é um direito total no Flamengo. Os direitos econômicos e federativos são do Flamengo, não tem problema nenhum. Mas a insistência do Palmeiras em tê-lo e daqui a pouco no íntimo, a vontade de se transferir. Ele nunca falou sobre isso também, sabe? Eu achei que ele deveria se manifestar também. O cara fica quieto também, certo? Então, eu acho que o ambiente, talvez, para ele tenha ficado um pouquinho conturbado e isso possa ter abalado a confiança. Mas esse jogador hoje, qualquer time da Série A hoje, precisa desse cara, na minha opinião. Eu já conto, como é que ele vai se manifestar? Porque é muito difícil imaginar que o Pedro não vá a público para se manifestar de forma honesta e não diga, pô, eu não estou satisfeito. Eu entendo, mas não estou satisfeito. Porque vai criar uma celeuma e tudo mais. Então, eu acho que esse é o ponto. Ele não se manifesta por isso. Ah, e quando o cara usa celeuma num programa esportivo é diferenciado. Não tem jeito. É um vocabulário muito rebuscado. O cara, ele é diferenciado. Ele meteu têmporas na pergunta ao... É, vou aqui, pô. Pô, é a mão na cabeça. É, não, mas tem que explicar para uma geração que são têmporas, né? Tem que explicar. Pô, mas eu acho que esse futebol do Pedro, de novo, cara, eu já larguei a mão. Eu acho que a gente está especulando mais do que vendo, cara. A gente está entendendo que o cara tem o potencial. Mas, mano, cadê? Mostra aí, irmão. O Flamengo está bem, certeza. O Flamengo num todo está bem hoje? O Flamengo num todo, ele está bem, então. Mas cadê o Pedro mostrando futebol e pegando titularidade com o Gabigol? Mas a gente aponta o dedo para um jogador só? O sistema não está legal. Os caras estão em 2019 ainda. Mas não está apontando, não. Não estou apontando, mas se o cara consegue... Ele só está dizendo que ele não está entrando e sendo diferentão. É, pô, se o cara consegue se atitular em todos os times do Brasil mesmo, por que na fase ruim do Flamengo ele não consegue criar uma dúvida na cabeça? Porque nem isso está acontecendo. O Gabigol está longe de estar numa boa fase? Está numa péssima fase. Em 12 jogos ele tem 10 participações em gols. 9 gols e uma assistência. É muito difícil tirar um cara desse do time, porque quando ele está numa fase, ele está com 10 participações em gols e 12 gols. E ele está numa fase, ele não está numa fase. É, mas aí entra o scout discutível. Nós estamos falando do campeonato estadual. Calma aí, calma aí. Aí entra o scout discutível. Mas o cara entrega o resultado, é isso que eu estou te falando. Ele pode não estar absolutamente voando, ele pode não estar fazendo a melhor temporada, o melhor início de temporada da carreira dele. Mas é difícil brigar com um cara que te entrega resultado fatalmente. É complicado você brigar. Claro que o jogo não é só quantitativo, é qualitativo também. Mas não dá para virar e falar, tira o Gabigol que vai resolver os problemas do Flamengo. Será que é isso mesmo? É, mas eu já cansei de ver o que está acontecendo com o Pedro e com outros jogadores. O cara é tão bom. E ele começa a ser tão massacrado. Não por vocês, mas eu estou dizendo assim. Ele começa a ser tão rotulado, que ele é um perna de pau, que ele não joga nada. Mas, peraí, Pertzel. Não, não, peraí, Pertzel. Mas, Pertzel, pelo amor de Deus, é completamente o contrário. Está o mundo inteiro dizendo, Pedro, você é muito bom para ser banco. Tem ninguém dizendo que o Pedro é perna de pau. O que a galera está trazendo no superchat agora é que a gente está dizendo que o Pedro é muito bom. Eu. É muito bom. Não, você não. Todos nós concordamos que o Pedro é perna de pau. A imprensa brasileira. Alguém acha que o Pedro não é muito bom? Ninguém acha. A imprensa brasileira fala que ele é para a seleção, cacete. Exatamente. Só que o que a galera está dizendo aqui é, nesses últimos jogos que o Pedro tem entrado, ele não tem ido bem. Esse é um ponto. Desculpa. Se o Pedro está com a confiança dele afetada, porque alguns torcedores estão dizendo isso aqui no superchat, e não está achando que ele é um baita jogador, porque a imprensa inteira está dizendo que ele é um baita jogador. A minha pergunta, Pertzel, é a seguinte... Tem crítica do outro. Eu acho que, no geral, está quase todo mundo dizendo que ele é um ótimo jogador. E eu até vou puxar uma pergunta para o Pertzel, dar em cima da experiência dele, Pertzel. Porque, assim, Paulo Souza é um técnico que não tem rabo preso com ninguém. Ele não tem rabo preso com ninguém aqui. Ele chegou no futebol brasileiro, conheceu o elenco e ponto final. E aí eu te pergunto, se o Pedro realmente está mostrando a bola que todo mundo imagina que ele vai mostrar nos treinamentos, qual motivo razoável não colocaria o Pedro no time, Pertzel? Pois é. Eu também não tenho acesso ao treinamento. Mas aí a gente entra naquela questão, quem é que está jogando bem no Flamengo hoje? Então, assim, é uma questão discutível, cara. Talvez a falta de senso coletivo esteja afetando o individual, o que não aconteceu três anos atrás. Mas, assim, a gente ficar... Para mim é o seguinte, essa questão do Palmeiras, eu acho que ela deixou ele um pouco estremecido, eu acho. Eu acho que daqui a pouco, no íntimo, ele gostaria de uma transferência, mas a gente não vai saber isso agora porque ele não se manifesta. E, para mim, é um erro. Então, eu acho que isso pode estar afetando um pouquinho o desempenho dele, como já aconteceu com vários outros jogadores.